3D Bom pessoal, tudo bem? Essas daqui são as minhas famílias Essa daqui é uma moleque Doze anos, essa daqui tem seis anos Tem sete e essa daqui tem seis Não, não tem esse aqui E a sua aqui, nossa, nem o pai sabe Bom pessoal Minha hoje fazer um vídeo aqui Pra mostrar mais ou menos pra você Como que é minha família Quem tá segurando o vídeo Fazendo o vídeo e segurando o celular a minha esposa Né amor? Oi Tudo bem, pessoal? Pessoal, hoje aqui, esse vídeo, pessoal, é mais trazer a parte da alegria, tá? Que o nosso canal aí, pessoal, ele bateu aí, ó, seus 3.200 pessoas, tá? E eu tô muito, muito contente, pessoal, com isso, tá? Vim mostrar pra vocês, pessoal, que o nosso canal, ele é baseado, pessoal, em pessoas normais, tá? Não tem um foco, sabe? Isso, aquilo, é... Pessoal, é aquilo que eu falei pra vocês, sabe por quê? O que que tirou, me fez motivar a sair, pessoal, do buraco? Igual eu falei pra vocês, foi a pandemia, tá? Foi difícil pra mim. O que me fez mais eu sair de onde que eu tava pra correr e correr atrás de tudo isso foi eles, pessoal, tá? Então, do mesmo jeito que eu falo pra vocês, o que me fez motivar eles foi isso. Vocês têm que ter uma motivação, tá? Pode ser pela sua família, pode ser por algo que você quer, ou por... Qual que seja o seu sonho, pessoal, corra atrás, tá? E, pessoal, eu vou colocar pra vocês alguns vídeos agora, tá? De pessoas normais, tá? Devido ao nosso aí, tá? Nosso canal, nós nos tornamos uma família, tá? Nós nos tornamos uma família, e devido a isso daí, a gente tá conseguindo, pessoal, tá? Ajudar muitas pessoas, tá? Tô com um projeto muito bom aí, tá, pessoal, tá? Que o... Você não tá ali, Zada? A Sofia tá imitando você. A Sofia tá imitando você. Tá bom, então. Desculpa aí, pessoal, tá? Isso não é normal mesmo, a menina faz pra você, né, filha? Tá? Mostrando pra vocês aí, pessoal, pessoas normais, tá? Que com a nossa orientação tá conseguindo aí. Uma música. É, filha? Uma música. Então, segue aí, pessoal. Vou colocar os vídeos aí, tá? Das pessoas aí do canal. Eu queria colocar todos, tá, pessoal? Mas o pessoal não mandou os vídeos pra mim, mas quem mandou, tá confiando aí, tá? O que você vai fazer, filho? O que vai? Fale lá, papai, fala lá pra câmera. O que você vai fazer? Você vai fazer disso? Você vai fazer disso? Peraí, carinho, eu vou te dedicar pra vocês. Esse aqui é o computador. Olha aí. Peraí, papai. Beleza, pessoal? Segue os vídeos aí. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rony, da Elegance 3D, aqui no Rio de Janeiro. E só tenho que agradecer ao Marcelo, da Mundo 3D, por ter passado o seu conhecimento e todas as suas habilidades técnicas de placas 3D de gesso. Valeu, Marcelo. Obrigado aí por suas instruções. E assim, eu já tô mantendo aqui a produção de alta qualidade, padrão, ótimo acabamento de peças de diferentes modelos e qualidade. Ali estão os meus moldes. Ali estão já todas as minhas peças prontas de vários formatos e modelos. E aqui a gente vai produzindo todos os dias o nosso estoque aqui, que já tá ficando bem grande e o espaço já tá ficando pequeno. Ok? Obrigado aí. Marcelo, eu te agradeço aí. Marcelão, da Mundo 3D. Obrigado por tudo que você tá fazendo por todo nós e todo o Brasil. Valeu. Tamo junto. Bom dia, galera. Bom dia, Marcelão. Bom dia a todos aí do Mundo 3D. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra agradecer a ajuda de todos aí, né? Ajuda do Marcelo, ajuda de todos do grupo aí, que eu não vou saber citar o nome, porque são muitos, né? Mas eu queria mostrar aqui pra vocês, né? Graças à ajuda de vocês aí, eu tô conseguindo fazer minhas peças. Como todos sabem, eu tava com problema de desenformar as peças, né? Não tava dando certo. Elas quebravam, ó. Né? Ó. Elas quebravam todinha, né? E aí, com a ajuda de todos aí, do grupo, Ajuda do Marcelo, né? Foram me dando várias dicas. Ah, faz isso, faz aquilo. Passa vaselina, passa silicone. E eu consegui ter êxito nas formas. Não fiz muitas peças, né? Por causa da minha correria aqui, mas deu pra fazer algumas peças, ó. Aí, ó. As peças inteiras, né? Por enquanto, eu só fiz essas, né? Agora tá pra chegar mais material pra mim terminar de fazer o resto. Mas, graças a Deus, deu certo. Funcionou, né? É aí, só agradecer mesmo a ajuda aí, viu? Porque o único lugar que eu encontrei ajuda foi no Mundo 3D, né? De tantos canais aí que eu assisti no YouTube, não teve nenhum que tava à disposição pra ajudar, né? E aí o Marcelo aí do Mundo 3D se dispôs, entendeu? A ajudar a gente. E tá aí. Só sucesso, tá bom? Então, um forte abraço aí. Deus abençoe vocês cada vez mais. Tá bom? E o que precisar também, eu tô aí. Não entendo muito não. Mas a gente, o que puder ajudar, a gente ajuda. Tá bom? As paredes ainda tão cruas ainda. Vou ter que rebocar ainda pra pôr as placas. Mas, é isso aí. Logo, logo tá bonitona. Tamo junto. Deus abençoe a todos aí. Mônica, é um prazer estar aqui. Uma satisfação imensa estar recomendando o canal do Mundo 3D pra todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. E me alegrar por ser uma pessoa aqui da Bahia, do interiorzinho, da região oeste aqui. E estar aqui no meio de vocês, de pessoas que têm muito conhecimento, de pessoas que realmente estão dispostas a ajudar. É uma pessoa querendo ajudar a outra. É um grupo que não quer nada em troca. Não cobra nada de ninguém. Gente, é verdadeiramente uma faculdade. Não é uma escola, não é um curso. É uma faculdade de conhecimento que eu tenho aprendido nesses últimos dias. É muita informação. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com artesanato, porém, nunca me imaginei fazendo uma parede 3D. E, a partir de agora, eu estou aguardando as minhas formas chegarem. E agradeço muito ao Marcelo, ao grupo do WhatsApp que ele criou. Agradeço muito as pessoas que ali fazem parte, que todos os dias estão me ajudando, respondendo as minhas dúvidas, sabe? De todas as formas que vocês imaginam, as pessoas ali não deixam de ajudar. Gente, vale muito a pena. Segue o canal Mundo 3D. Entra no grupo do WhatsApp que a gente está lá. É um prazer, é uma satisfação imensa. Marcelo, não tem dinheiro no mundo que pague o que você está fazendo por mim e por todas as pessoas que eu sei que você já tem ajudado. Eu fico feliz e me emociono, porque eu tive a oportunidade de falar com você e você falou, olha, estou emocionada. E você falou para mim, Mônica, não é dinheiro. Eu faço isso porque eu tenho prazer em ajudar o próximo. Cara, você é uma pessoa iluminada por Deus. Muito obrigada pelo teu conhecimento. Eu mesmo fiz esse carrilho aqui, né? Fabriquei ele. E agora eu estou... O Marcelo me deu a dica aí de fazer lá o canto, os cantos da pedra. Minha parede é um L. Aí o que acontece? Com o carrilho eu achei mais fácil. Estava com a lixadeira, mas com o carrilho eu estou fazendo esse recorte de canto muito mais fácil. Entendeu? Fica a dica aí. Vamos terminar. Ó. Quase toda colocada. A foto é só fazer os cantos aqui. Quando estiver tudo pronto, eu posto aí no grupo para ver como ficou a minha primeira parede. 3D, ok? Valeu. Um abraço para todos aí. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Jandir aqui da fábrica das molduras. E o nosso amigo aí falou para a gente... Deu uma ideia para a gente fazer um vídeo aí e mandar para o nosso amigo Marcelo do mundo 3D. é o Marcelo aí, né? Que tem bastante vídeo aí, né? Só vídeo, conteúdo bom, né? E o rapaz falou para a gente fazer um vídeo aí falando o que a gente aprendeu, né? Assim com o Marcelo, né? Rapaz, para falar bem a verdade, né? O Marcelo tem bastante conhecimento na área, né? Explica bem, sabe, né? Do assunto, né? E é um cara guerreiro que sempre está correndo atrás dos seus objetivos, né? E quando ele consegue alcançar, ele também passa para todo mundo aí no YouTube, né? E eu vou falar para vocês que... Tá aqui essa peça aqui, né? 3D, né? Que eu fabrico ela, né? E... O que eu aprendi com ele, né? Nunca usar, né? Eu estava usando esse... Eu usava óleo, né? Óleo de cozinha, né? Eu usava para jogar na forma e desenformar, né? Só que... A peça fica lisa, fica, fica, né? Fica bem lisinha. Só que o que ele falou, né? Que depois a peça, ela amarela e até rumo para pegar tinta em cima. E é verdade aqui, ó. Né? Tá aqui essa peça aqui, ó. Né? Para você ver, ó. Os pontos amarelos aí, né? Aí... Eu aprendi isso com ele, né? Para não jogar óleo, né? Dentro da forma, né? E tá aí nesse vídeo, né? Eu creio que ele vai colocar lá no canal dele, né? Olá, meu nome é Rose. Moro em Maripurã, São Paulo. Hoje eu tô aqui para agradecer ao Marcelo, do Mundo 3D. Na qual eu faço parte do grupo dele. E estou muito satisfeita, porque desde que eu entrei, eu consigo tirar, conseguir tirar muitas dúvidas. Eu consegui desenvolver alguns trabalhos, tô fazendo alguns vasos. Coisas pequenas que se eu procurasse em outro canal, como já aconteceu de procurar e nunca encontrei, nunca solucionei essas dúvidas. O Marcelo passa para a gente. Ele dá toda a orientação, toda a segurança. Foco, determinação é o que ele sempre tá pisando. Eu acho que, assim, ele não ganha nada com isso. Ele tem o prazer de estar passando as informações e o conhecimento dele. E, então, assim, eu tenho ele como meu mestre. Gosto demais do grupo na qual eu tô. O pessoal também ajuda muito, dá muito apoio, muita informação. Então, assim, eu ganhei uma família no Mundo 3D. E tô fazendo alguns vasos, né? Pra encomendas, já todos encomendados. E tenho também uma parede que eu vou fazer pra personalização. Vou desenvolver agora. E, então, assim, eu não tô entrando sem medo. O Marcelo, ele passou uma segurança tão grande de informações e conhecimentos que até aquele pulinho do gato eu consegui pegar e entender e desenvolver. Então, eu só tenho gratidão. Tenho muito a agradecer ao Marcelo, ao grupo. Gratidão sempre. Minha família do Mundo 3D, que agora eu vivo. E obrigado por tudo, Marcelo. Eu vou fazer de toda a minha forma, o que eu puder, pra estar falando de você, pra estar levando você, pra estar mostrando pro mundo quem é você, pessoa iluminada por Deus. Obrigada. Fala, rapaziada. Top de linha, beleza? Aqui Luiz Gonzaga, do grupo 3D Mundo. Tô aqui hoje, pessoal, pra agradecer aí meu parceiro Marcelo, porque me convidou, né? Marcelo do Mundo 3D, me convidou aí pra um grande evento aí, pra um grande projeto que ele está elaborando aí, uma coisa gigante, top de linha, beleza? Então, Marcelo, muito obrigado por você me convidar a esse grande evento que você tá fazendo aí. Show de bola. Fico lisonjeado aí com esse convite, valeu? Marcelo, pessoal, tá fazendo um esquema aí aonde que ele vai poder ajudar famílias em todo o Brasil. Pessoas que queiram fazer 3D, aprender elas, né? Ele vai estar ensinando, tanto no online e na internet, entendeu? Como lá na própria casa da pessoa. Exemplos, o cara tem um amigo, né? O cara tem um parceiro ali, pô, o cara tá desempregado, tá desempregado, beleza? Quer aprender a fazer 3D? Quer aprender a trabalhar com 3D? Então, assim, ele tá fazendo esse projeto e eu me identifiquei muito. Falei, pô, mano, seria uma honra. Ele falou, mano, você tá convidado. Aí, graças a Deus, tamo junto. Muito obrigado, Marcelo, do Mundo 3D. Vamos pra cima. Esse ano foi um ano difícil pra muitas pessoas, pra muitas famílias, mas pode ter certeza. Vai melhorar, mano. Sabe por quê? Porque cada um de vocês que estão me escutando no Brasil, vocês são pessoas sonhadoras, assim como eu. Tenho 34 anos. Ó, esse aqui é o Lucas, meu filho. Tá vendo? Esse aqui é o meu cachorro, Peter. Meu cachorro, Peter, esse é o vagabundo. Aqui é minha casa, humilde, entendeu? Top de linha. A melhor casa que Deus me deu, tá ligado? E é assim, eu tô aqui trampando, todos os dias tô lutando aqui pra tentar desenvolver a 3D Mundo, entendeu? Muitos compradores, né? Parceiros nossos, amigos nossos que tão comprando, adquirindo, eles tão entendendo qual que é o nosso objetivo, que é ajudar pessoas em todo o Brasil. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos entrar com uma parceria com formas pra ele. Nós vamos dar lá uma grande quantidade de formas pra ele desenvolver o projeto dele com muita força. E outra, toda, pessoal, toda forma que você comprar, você que é gesteiro de todo o Brasil, toda forma que você comprar pelo link do Marcelo, você vai estar ajudando o Marcelo, o projeto dele, vai estar ajudando a 3D Mundo também, beleza? Muito obrigado a todos, que Deus esteja sempre à frente dos seus projetos, tá ligado, mano? De coração, Luiz Gonzaga, 3D Mundo. Valeu, é nóis, nóis é águia.